Música Oi amorzinho, tudo bem? Que frio é esse gente? Que frio é esse em São Paulo senhor? Oi meu amorzinho, olha só Hoje vamos aqui de recebidos da Natura Natura Brasilidade Pela nossa amada, querida e colocada Cíntia Multimarcas Que tá sempre por aqui no nosso canal Beijo Cíntia E essa semana nós encontramos E peguei aqui uns recebidos com ela E vou estar mostrando pra vocês O que a Cíntia aprontou dessa vez? O que ela me trouxe? Se você gosta de vídeos de recebidos Já deixa o nosso like do amor, cara Deixa o like do amor, se inscreve no canal Sempre temos aqui vídeos de recebidos Tanto da Natura como outros produtos, outras marcas também Então já se inscreve, meu amor Já se inscreve, já fica por aqui Tem uma playlist também Só de produtinhos, meio que você recebe tudo Da dona Natura Então fica por aqui, se inscreve, fica comigo Aqui está o nosso recebido Dessa vez foi esse Olha Essa bolsinha, esse negocinho aqui E tem uma outra sacola, peraí Essa daqui e esse Ah, que coisa linda, cara! Vamos começar por qual? Vamos começar por esse daqui Que é daquela linha Crer Pra Ver Da Natura, né? Que é uma linha muito especial Que ajuda muitas pessoas Beneficia instituições Então eu gosto sempre de estar mostrando pra vocês As coisinhas da Crer Pra Ver E pra vocês participarem também Comprar Porque você automaticamente está ajudando pessoas, tá? Vamos abrir e vamos ver que a Cintia aprontou Porque ela sempre me manda coisa fofa da Crer Pra Ver Eu, hein? Vou abrir aqui, amiga O que é isso? Falaram que eu não posso gritar nos vídeos que rita Gritarei Vamos abrir Ai, gente, que coisa linda! O que é isso, gente? O que é isso? Vamos abrir Ó Ai, meu Deus! É uma bolsa! Ai, que bolsa linda! Olha, gente! Que bolsa linda, cara! Vou usar muito, amiga! Olha que linda! Ótimo pra ir na 25 Tacar um monte de tranqueira dentro Ótimo pra viajar Vou viajar na sexta-feira Caraca, mano! Amei, amiga! Linda essa bolsa, cara! E que boa ela, né? Resistente Olha dentro! Olha dentro! Que coisa mais linda de bolsa! Ó Tem um bolsinho aqui Ai, Cíntia, eu amei, amiga! Eu amei! Essa bolsa representa a mobilização de várias pessoas O lucro com a sua venda ajuda a viabilizar projetos educacionais pelo Brasil Tá? Então a importância aí Pra gente tá adquirindo Gente, é lindo, né? E é lindo as coisinhas da Crê pra ver Tá adquirindo esse produtinho da linha Crê pra ver Eu amei, cara! Eu amei, cara! Obrigada, Cíntia! Vou usar essa semana Que mais temos aqui que ela mandou? E ó Tudo embaladinho Tudo embaladinho, ó Tudo higienizado Ela higieniza tudo, gente Taca álcool em tudo Cíntia é muito amor, cara Vamos abrir Esse daqui é, meu querido, né? Esse é o meu show-dó dos produtos da Natura Não fico sem Confesso Que eu simplesmente viciei nesse negócio Cíntia sabe disso Que é aquele sabonete de gel pra rosto Gente, isso daqui tira maquiagem Eu acho que é uma beleza, gente Tem dia que eu tô cansada Tô sim Com preguiça Vou pro chuveiro Lavo o rosto com isso daqui, ó Sai tudo Sai tudo que é maquiagem Até cílios Até rímel A prova d'água Ele tira É muito bom isso daqui, gente Não fico sem E ela nem vi um desse Temos aqui também um kitzinho Com saboretes Que eu também amo Tô precisando, amiga Tava precisando de sabonetes Porque eu não vivo sem sabonetes, né? Eu nem compro sabonetes no mercado mais Não compro, eu só compro da Navon e da Natura Porque a gente me manda as vezes E eu também compro Mandou um kit Ai, que cheiroso Caralho Um kit de saboretes, olha Hum, esse daqui O vegetal sortidos, tá? São sabonetes sortidos Muito maravilhoso São vários cheirinhos Eu ia falar, são vários sabores São vários cheirinhos Várias fragrâncias deliciosas Da Dona Natura E vem bastante, né? Vem cinco unidades aqui Muito bom Você sabe o que eu amo, né? Eu amo ganhar saboretes A vizinha tá me olhando ali, ó Inscreve no meu canal Inscreve lá Então, a Cintia me mandou Amei, Cintia Tava precisando, amiga Tava precisando de sabonetes Tem uma amostrinha aqui Do Beijo de Humor Que vocês sabem que é Um perfume maravilhoso Gente, que perfume bom Se você vai fazer aniversário Se você... Pede, pede, pede pra alguém Pede pra alguém te dar de aniversário Esse perfume aqui Porque ele é muito maravilhoso Gente, é muito delícia Esse perfume Combinou com o meu look, né? Olha aqui Combinou com a blusa Combinou com o meu batom Esse perfume é muito gostoso Não vou abrir agora Porque já tem um aberto Vou abrir depois Quando acabar com ela lá E me mandou dois esmaltes O que aconteceu? Essa semana Eu vi no Instagram Uma unha maravilhosa E tinha um esmalte da Natura do lado Na hora eu falei Cintia! Corre aqui! E chamei ela E ela não me mandou esmalte, gente E a Cintia não me mandou esmalte, Cintia É a pedra urbana Chama o esmalte Que é a coisa Eu vou ver se eu acho A foto lá Se eu achar Eu boto aqui do lado A foto que eu vi no Instagram Que eu fiquei louca Louca Dessa unha E ela me mandou esmalte, gente A Cintia merece ou não merece Levar ela no meio da cara, gente? Comenta aí! Comenta! Ela mandou também o esmalte Será que é o quê? Extra brilho! Vou colocar por cima Eu amo essa brilho Amo Não fico sem Que barulho é esse, gente? Tô trabalhando! Furadeira Aí Eu gosto Não fico sem Pra secar logo Então é pra secar logo Pro esmalte durar mais tempo Então Obrigada, amiga! Obrigada! Vou fazer fotinho lá pro Instagram Tá? Vão lá pro Instagram Vão lá pro Instagram Pra você curtir essa fotinha Meu amor! Da Natura Foi essas maravilhas A bolsa Né? A bolsa Que cara Não dá Não dá O saponete Os esmaltes maravilhosos Inclusive, né? Que? Cintia Mandou também Os saponetes de rosto E a amostrinha aqui Do humor Muito bom! Amei! Pronto! Tô tudo aqui na minha bolsa Vou levar embora Até a gente Tchau! E esse foi um beijo, minha linda! Se vocês gostaram Deixa o like do amor Deixa muito like do amor Inscreve no canal também Pra gente Pra você ficar mais junto de mim Pra você ficar mais por dentro Do que vai acontecer aqui Nessa vida Desse canal Vamos lá Se tá gravando pra gente Conversar E é isso Um beijo no coração Lindo, maravilhoso Cheiroso Que eu tenho vontade De socar E a gente se encontrou amanhã Amanhã Estamos juntos aqui de novo Juntas e maravilhosas Cara Maravilhosas Te espero Beijo E até lá Tchau! 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 Obrigado.